E eu quero convidar você a ler comigo este verso, que é a primeira mensagem de uma série de mensagens que nós vamos proferir, eu e outros pastores, aqui deste púlpito sobre a realidade da cruz. Nós só estamos aqui por causa da cruz, nós vivemos por causa da cruz, e você vai entender isso a partir deste texto paulino. Vamos lá? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Vamos todos nós recitar este texto que está projetado aqui? Vamos lá igreja? Pois a mensagem é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Agora bem forte, toda a igreja de novo. Vamos lá? A cruz é a tese central do Evangelho. A mensagem da cruz, e é sobre este texto, sobre esta frase, que eu quero começar falando com os irmãos. De que Paulo está falando? Do que é que ele está querendo dizer àqueles irmãos, convertidos da igreja de Corinto? A cruz é a maior mensagem que o mundo já viu. Não há outra mensagem mais poderosa do que a mensagem do cristianismo através da cruz. Ao contemplar uma cruz, em qualquer lugar do mundo, nós entendemos o que ela quer dizer. Nós aprendemos a sua mensagem. Nós compreendemos o seu significado. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos e irmãs, Paulo não está pensando na cruz, da maneira como Cristo fora crucificado. Não é nesta ideia, não é esta a visão do apóstolo. Ele não está pensando, nos detalhes do sofrimento de Cristo, na hora da sua morte. Não. Não é isto que Paulo está querendo dizer. Paulo está pensando na mensagem de boas novas, que a cruz trouxe ao mundo. Porque na cruz, igreja do Senhor, nós fomos reconciliados. Na cruz, o mundo pode ser reconciliado com Deus. O mundo que rompeu, o mundo que através do pecado, fez uma barreira, ou criou uma barreira, entre Deus e nós. Esta barreira foi quebrada, pelo poder da cruz, louvado seja o nome do Senhor. Na cruz, Cristo fez aquilo, que nenhum de nós podia fazer. Na cruz, Ele levou sobre Ele, os nossos pecados. Ele cravou na cruz, a nossa fraqueza, a nossa maldade, a nossa impiedade, as nossas limitações, foram cravadas, segundo o profeta Isaías, na cruz de Cristo. Quando falamos da cruz, quando nós falamos dessa cruz, nós falamos sobre redenção. Glorifique ao nome do Senhor, porque Ele redimiu sua vida, Ele abençoou sua vida, Ele abençoou a sua casa, Ele tem abençoado os seus filhos, e a todos quantos foram salvos, o Senhor tem redimido, tem perdoado, e tem dado graça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos da cruz, nós falamos de justificação, nós falamos de redenção, nós falamos de perdão dos pecados, mas Paulo está dizendo aqui, que esta mensagem da cruz, é uma loucura. loucura, para quem? Para quem esta mensagem é louca? Qual é o significado grego, da palavra loucura no texto? Loucura que, não tem o sentido de insanidade mental, loucura, no texto que estamos lendo, tem o sentido de tolice, insensatez, e não desordem mental. O que Paulo está dizendo aos coríntios, aos crentes daquela igreja, é que é, para muitos, uma tolice, a mensagem da cruz. É uma insensatez, mas o apóstolo está declarando, que só é uma insensatez, e uma tolice, para aqueles que estão perecendo, para aqueles que não tiveram, uma experiência genuína com Cristo, os que perecem, não podem entender, como que a salvação, da humanidade, poderia ter vindo, gente, sobre um homem ferido, maltratado, vilipendiado na cruz. como que a salvação, da humanidade, vem de um moribundo, que está pendurado, em um madeiro, isto é loucura, para o incrédulo, é uma loucura, para os eruditos, é uma loucura, esta mensagem é louca, como pode, um homem crucificado, e a sua cruz, se tornarem, a salvação do mundo, a loucura, para aqueles, que possuem, o treinamento, filosófico, o treinamento, da sabedoria humana, e somente, da sabedoria humana, olhar para a cruz, contemplar a cruz, acreditar na cruz, é uma loucura, é uma insensatez, porquê que Paulo, está dizendo isso? Porque meus irmãos, irmãs, o mundo, que Paulo, está tratando, é grego, a cidade de Corinto, a velha Corinto, ou a nova Corinto, se encontram, hoje, em território grego, a cultura, helenista, a cultura grega, dominava, a sociedade, daquela época, Paulo, está falando, a uma igreja, no meio dos gregos, judeus gregos, homens gregos, gentios gregos, que haviam se convertido, e agora, compunham, a igreja de Corinto, mas, aquela região do mundo, era, a região, dos filósofos, era, a região, gente, dos sábios, daqueles, que buscavam, pela inteligência, pela competência cognitiva, conhecer a Deus, e desvendar, os mistérios, da humanidade, aquela terra, era a terra, de Sócrates, Platão, e Aristóteles, Aquela terra, era a terra, dos entendidos, a mente, dos coríntios, a mente, daquele povo, era uma mente, voltada, para a sabedoria humana, eles, não podiam, encontrar, ou entender, Deus, porque, toda lógica, todo entendimento, sobre Deus, devia passar, pelo que o homem, conhece, pela ciência, que o homem, conhecia, e pela filosofia, que ele, refletia, mas, Deus, Deus, o nosso Deus, não se, deixa, moldar, pela sabedoria humana, louvado seja, o nome do Senhor, ele, não se, deixa, capturar, pela inteligência, dos homens, ele, está muito, além, ele, é maior, ele, é soberano, ele, é senhor, ele, é sustentador, ele, é criador, ele, é salvador, ele, é curador, ele, é bom, em todo o tempo, ele, é maior, do que todas as palavras, que o homem, pode proferir, a ele, toda honra, glória, e louvor, pelos séculos, dos séculos, ele, é grande, ele, é bom, Deus, não se, deixa, moldar, pelos homens, e, ele, só pode, ser, entendido, olhe para mim, por uma razão, porque, ele, se, deu a conhecer, a inteligência, humana, é, incapaz, de conhecer, a Deus, por si mesmo, ele, se dá a conhecer, como, que, aqueles, que não creem, céticos, como, que, eles, podem entender, a cruz, não entendem, não compreendem, o processo salvífico, é uma loucura, é uma loucura, essa história, de mar vermelho, é uma loucura, essa história, de um peixe, engolir um homem, é uma loucura, do barro, se formar, um ser humano, é uma loucura, nós, assistirmos, todos os milagres, de Cristo, não dá, para a ciência, explicar, não dá, para a lógica, entender, não dá, para a medicina, compreender, é loucura, a palavra, a mensagem, da cruz, aquilo que a cruz, sintetiza, é loucura, para todos, que perecem, mas, para nós, para os que creem, para os salvos, para aqueles, que se converteram, para aqueles, que experimentaram, a Cristo, para aqueles, que conhecem, a sua palavra, para aqueles, que oram, e ouvem, Deus falar, é o poder, de Deus, é o poder, de Deus, é o poder, de Deus, nós, que estamos, diz Paulo, no processo, de salvação, para nós, que estamos, sendo salvos, o que, que Paulo, está dizendo aqui, aqueles, que creem, passam, por três, etapas, são, justificados, dos pecados, que cometeram, para a palavra, jurídica, todos, os atos, errados, todas, as fraquezas, que a carne, cometeu, todos, os, impropérios, e todas, as crises, e todos, os sofrimentos, que nós, vivemos, por causa, do pecado, e que ficaram, para trás, a Bíblia, diz, que deles, a graça, de Deus, nos justificou, você, já é, perdoado, em Cristo Jesus, se você, crê, se você, se arrependeu, dos seus erros, se você, os confessou, a Deus, a justiça, dos homens, pode não entender, mas eu, quero declarar, a você, que mediante, a sinceridade, do teu coração, ele já, justificou, ele já, perdoou, e já, te olhou, pela graça, e com graça, segunda, etapa, do processo, aqueles, que são, justificados, entram, entram, aonde, pastor? Na porta, da santificação, processo, pelo qual, nós estamos, passando, aonde, eu e você, estamos, sendo, aperfeiçoados, e fique, tranquilo, olhe para mim, guarde no seu coração, ele, vai, aperfeiçoar, a boa obra, que começou, na tua vida, até o dia, de Cristo, nós, estamos, sendo, sendo, santificados, depois, de justificados, e com a esperança, da terceira etapa, um dia, nós seremos, glorificados, é loucura, para os que perecem, o céu, é loucura, para os que perecem, a narrativa, do apocalipse, é loucura, para os que perecem, mas, para nós, igreja do Senhor, servos do Senhor, justificados no Senhor, santificados no Senhor, para nós, é o quê? É o poder de Deus, é o poder de Deus, quando nós, olhamos a cruz, quando nós, contemplamos a cruz, nós, que com ele, tivemos, uma experiência, e aqui, eu começo, a falar alguma coisa, na linha do, daquilo que é empírico, experimental, se você pegar, um livro de lógica, de filosofia, e tentar entender Deus, não conseguirá, mas, se você invocar, o nome do Senhor, será salvo, que loucura, se você, vai a um hospital, e se submete, a todas as orientações, dos médicos, aos sofisticados, equipamentos, de tratamento, poderá haver, um momento, e talvez você, já o tenha, contemplado na vida, de alguém, em que os médicos, dirão a você, nós não temos, mais o que fazer, mas, vem, uma irmãzinha, de oração, entra na sala, coloca a mão, no enfermo, ele é curado, isso é loucura, para os que perecem, e o tumor, que estava ali, não está mais, e a causa, impossível, foi vencida, e o filho, que não voltava, voltou, e aquele, que estava preso, nas drogas, é liberto, com o que? com o poder, de uma mãe, que ora, isto é loucura, só para quem perece, mas, para nós, que somos salvos, é o que igreja? É o que igreja? É o poder de Deus, só pode entender, a cruz, quem passa, pelo poder, e recebereis, poder, quando vier, sobre vós, o Espírito Santo, ele já veio, em Pentecostes, ele desceu, estabeleceu, um reinado, um ministério, e está entre nós, o Espírito Santo, de Deus, está aqui, que é você, sinta, ou não sinta, que é você, acredite, ou não, porque foram, palavras dele, onde estiverem, dois ou três, reunidos no meu nome, eu vou estar presente, Jesus, está aqui, é loucura, para os que perecem, um Espírito, mas eu não posso vê-lo, eu não posso tocá-lo, eu não posso sentir, o seu cheiro, eu não posso, através dos órgãos, do sentido, estar junto, experimentando, mas quando eu oro, parece que é tão concreto, os céus se abrem, e nós vemos, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a cura de Deus, a ação de Deus, e aí nós começamos a ver, porque aquele que vê a Cristo, vê ao Pai, é uma loucura, mas para nós, que somos salvos, qual o sentido, que tem uma reunião, como essa, para uma pessoa, que não crê, se juntar, num auditório, e começar a cantar, todos juntos, numa direção só, fechar os olhos, e falar com alguém, que não está vendo, esperar uma resposta, de um pedido, que é feito, no sussurrar do coração, é loucura, mas é loucura, para quem parece, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, essa é a mensagem da cruz, a mensagem da cruz, é a mensagem do evangelho, é a mensagem, que perdoa, que perdoa a mim, que perdoa você, que perdoa a pessoa, que está em qualquer lugar, deste mundo, que regenera, que palavra interessante, que gera novamente, mas eu já fui gerado, do ventre de minha mãe, e Jesus disse a Nicodemus, Nicodemus é importante, e fundamental, para que você conheça, a salvação, que você seja, gerado de novo, o Senhor regenera, o homem, de dentro para fora, é do Espírito, aquele que se converteu, a experiência, é tão forte, é tão forte, é tão maravilhosa, que a Bíblia diz, é um novo nascimento, a mensagem da cruz, perdoa, a mensagem da cruz, regenera, a mensagem da cruz, cura, ao longo, de 33 anos, e na sua vida, como crente, como aquele, que confessa a Cristo, eu já vi, você pode ter visto, pessoas, que iriam tirar a vida, um homem, descer, de um apartamento, de um grande condomínio, deste bairro, advogado, reconhecido, na cidade, mas que havia falido, e tomara, uma decisão, de tirar a sua vida, na avenida, que corta, esse bairro, desceu, do elevador, deixou, a mulher em casa, e caminhou, até a avenida, começa a chover, e ele, olha para o primeiro carro, para o segundo, a intenção, era se jogar, na frente, de um deles, em alta velocidade, mas ele não tem forças, ele não consegue, tirar a própria vida, ele continua, caminhando, ele está, muitos quilômetros, da avenida, genário de carvalho, 2400, local, onde esta igreja, nasceu, ele continua, caminhando, ele não conhecia, nada da igreja, não sabia, nada da igreja, não tinha, qualquer informação, da igreja, até que ele chega, naquele lugar, naquele endereço, e não conseguiram, se matar, quem, o segurou? chovia, muito, eu estava, sentado, sozinho, uma igreja, muito pequena, que não tinha, nem funcionários, o homem, aparece, na porta, da sala, e pergunta, moço, o que é isso aqui? eu disse, isso aqui, é uma igreja, eu não sei, o que eu estou, fazendo aqui, mas eu disse a ele, eu sei, entre aqui, não sabia, seu nome, sua idade, sua história, mas aquele homem, todo molhado, da chuva, se sentou, no gabinete, e depois, de saber, que eu era pastor, disse, eu saí de casa, para tirar a minha vida, mas eu não conseguia, vim andando, e acabei aqui, falei, acabou aqui não, te trouxeram aqui, mas quem me trouxe, não sei, algum anjo, alguma direção, de Deus, e naquela noite, pregamos o evangelho, falamos da cruz, e aquele homem, acabou, ajoelhado, confessando Jesus Cristo, como salvador, aquele homem, não se matou, encontrou a vida, isso, é loucura, para os que perecem, loucura, uma mulher, fugindo da polícia, porque havia matado, uma pessoa, na primeira edição, do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, descarrega, um revólver, e a polícia, procura, aquela assassina, e descobre, que era dependente, química, aonde, ela vai parar, na avenida, genário de carvalho, é cuidada, por missionárias, uma moça, chamada Guta, Maria Augusta, cuida, de Rosânia, lhe dá atenção, e a igreja, muito pequena, resolve pagar, um tratamento, num centro, de dependência química, em Brasília, algum tempo, depois, ela volta, mas os médicos, disseram, tomou tanta medicação, não tem mais, nem como, o cabelo, crescer, mas, a moça, apareceu, dois anos depois, cabeluda, bonita, tratada, desceu do carro, os que a reconheceram, começaram a chorar, hoje, é uma missionária, da Jocum, louvado, seja, o nome do senhor, tomou, uma decisão, de se entregar, a polícia, mas, antes de se entregar, a polícia, passou, em Patideu Férez, na casa da mãe, para pedir perdão, deixara, na casa da mãe, uma filha, de nove anos, para viver, no mundo, das drogas, do alcoolismo, e do sofrimento, quando bateu, a porta da casa, disse, mãe, eu vim aqui, para que a senhora, me perdoasse, por tudo que eu fiz, eu daqui, vou me entregar, a polícia, pelo crime, que cometi, isso é, loucura, para os que perecem, mas, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, só Deus, faz isso, só Deus, é capaz, de um homem, a morte, no leito, de um hospital, da Barra da Tijuca, chamar a família, peça, por favor, aos irmãos, de oração, da igreja, porque já estou, desenganado, pelos médicos, e, fomos até lá, e lá, naquele, UTI, levantamos as mãos, e buscamos, o único, que era capaz, de resolver o problema, que a medicina, não tinha mais escolha, e não tinha mais poder, para resolver, o homem, estava condenado, a morte, em poucas horas, ou poucos dias, mas, algum tempo depois, ele voltara, com tanto vigor, que começou, a servir na igreja, em várias áreas, ministeriais, isto é loucura, para os que perecem, mas, a cura, de uma pessoa, desenganada, para nós, é o poder de Deus, louvado, seja o nome do Senhor, quando Rodolfo, estava na Rocinha, e perguntou, porque é pastor, que vocês, não desistem de nós, e eu disse, como é que eu posso, desistir de você, se Deus, não desistiu de mim, nós, não podemos, desistir de ninguém, e você, é uma pessoa, que Deus, quer resgatar, e dali, das drogas, do tráfico, aquele homem, saiu, para uma nova vida, isso é loucura, para os que perecem, mas, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, mandar dinheiro, para sustentar, missionários, no exterior, gente, no meio dos índios, é loucura, mas, para nós, não, o Evangelho, é a cruz, a mensagem, da cruz, eu me lembro, quando aquele homem, estava fazendo, a logomarca, da igreja, e perguntou, pastor, o que o senhor, está vendo, a primeira coisa, que eu vi, foi a cruz, a cruz, é central, a haste, do meio, simbolizando, a ligação, entre Deus, e os homens, os homens, e Deus, a haste, lateral, que simboliza, a ligação, dos homens, para com os homens, ele, reconcilia, e no coração, da cruz, o coração, do cordeiro, o coração, do filho de Deus, o coração, do Senhor Jesus, que traz, toda a reconciliação, entre nós, e Deus, e entre nós, e o outro, por isso, que famílias, são restauradas, por isso, que pessoas, que estavam, completamente distantes, são reencontradas, por isso, que filhos, voltam, por isso, que situações, absurdas, podem ser quebradas, não é por causa, do poder da terapia, ou da psicologia, ou da psicanálise, é pelo poder, de um evangelho, que funciona, que entra na vida, que modifica, que dá uma chance, porque o nosso Deus, ele dá chance, e dá mais do que uma vez, porque deu mais do que uma vez, a você, deu mais do que uma vez, a mim, a cruz, traz esperança, olhar para a cruz, não é ficar, sofrendo, ou lembrando, das dores, que os pregos, feriram, machucaram, dilaceraram, o nosso Senhor, não, olhar para a cruz, é ter uma esperança, de que aquele, que ressuscitou, dentre os mortos, ao terceiro dia, terá o poder, de ressuscitar você, para nós, a vida, não termina, na sepultura, a cruz, é a pregação, da esperança, porque a cruz, está vazia, a nossa cruz, não está cheia, a nossa cruz, está vazia, o corpo, que dali, tirado, por José de Arimateia, levado ao sepulcro, aquele corpo, foi, glorificado, aquele corpo, foi levantado, pelo Pai, e quando ele levantou, o poder, foi tão grande, tão espetacular, tão maravilhoso, que, a Bíblia diz, assim como ele, ressuscitou dos mortos, nós, um dia, ressuscitaremos, é loucura, como que uma pessoa, morta, há duzentos anos atrás, poderá ressuscitar, é loucura, voltou para o pó, do pó, veio para o pó, voltou, mas, para nós, que temos alma e espírito, nós receberemos, um novo corpo, glorificado, diz a Bíblia, um novo corpo, como o dele, e somos, co-herdeiros, da sua herança, isso, para o mundo, é loucura, mas, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, a cruz, aniquila a culpa, a cruz, muda, a visão, da existência, de uma pessoa, a mensagem, da cruz, transforma, meus irmãos, seres mortais, em seres, com natureza divina, pela graça, da ressurreição, a cruz, é aquilo, que pode mudar, o coração, de um homem, e de uma mulher, aquilo, que para o homem, é loucura, para nós, é imagem, da salvação, é poder, olhar para a cruz, é contemplar, poder, 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 poder de Deus, portanto, se você, entro aqui, sem esperança, se você, entro aqui, triste, abatido, dolorido, no coração, sangrando, eu quero que você, saia daqui, de outra maneira, porque a cruz, reanima, a nossa esperança, a cruz, nos dá, uma outra visão, da existência, e a cruz, nos faz, olhar para a frente, o evangelho, nos faz, olhar para a frente, aquele, que está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas, já passaram, e tudo se faz novo, tudo pode ser novo, na sua vida, se você, olhar para a cruz, entendeu o versículo? Paulo está dizendo, para os gregos, de Corinto, não é pela inteligência, não é pela sabedoria, de Sócrates, não é pelas especulações, de Platão, ou Aristóteles, só conhecemos a Deus, numa experiência com Ele, muito simples, muito simples, através de Cristo, por isso, que nós oramos, em nome de Jesus, clamamos, em nome de Jesus, suplicamos, em nome de Jesus, eu sou, disse Ele, o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, olha o que Ele disse, a não ser por mim, através dEle, em oração, com um toque, com uma palavra, com um sussurro, o céu se abre, o homem natural, não entende, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o que a igreja? É o que a igreja? É o poder de Deus, essa é a mensagem, mais poderosa, da humanidade, não há outra mensagem, não há outro outdoor, não há outra coisa, a ser comunicada, a cruz ressuscita, a cruz traz vida, a cruz aponta a existência de Deus, a cruz fala de Cristo, a cruz fala de regeneração, de perdão, de graça, de bondade, de reconciliação, a cruz fala, da sua esperança, da sua vida, que Ele te abençoe, e que a cruz seja, o centro, da nossa vida, da sua vida, da sua casa, e da história, dessa igreja, pelos anos, que o Senhor quiser, que Ele nos abençoe. Fiquemos de pé. A mensagem da cruz, é loucura, para os que perecem, mas para nós, é o poder de Deus. Há um hino, muito antigo, que eu pedi, o pessoal da adoração, para conversar com Paulo, para ver se a gente, conseguia cantar. Esse hino, fala exatamente, da cruz, e da mensagem, da cruz. A cruz, para nós, é um orgulho santo, a cruz, para nós, é alegria. Quando você, contemplar a imagem, da cruz, quando você, se lembrar da cruz, que você, alegre o seu coração, porque a cruz, é mensagem, de vitória. A cruz, é mensagem, de vitória, muitos símbolos, da humanidade, vieram, e foram, muitos símbolos, da humanidade, falam, de dor, morte, e sofrimento, mas, mas, a cruz, não. A cruz, no texto de Paulo, fala de vida, fala da vida, e da vida, para sempre. Que o Senhor, nos abençoe, vamos adorar.